E aí pessoal seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal né nesse vídeo hoje eu vou mostrar para você como que você faz para colocar a foto do Euro Truck né as fotos que você tira lá no World of Truck tem um inscrito comentou aqui para mim eu custei entender o que que era né mas até que eu vi o comentário de lá no World of Truck mas aqui você foi o seguinte tá se você gosta do vídeo já se inscreva no canal tem muito tutorial aqui sobre o Euro Truck para você tem como colocar placa personalizada foto no Euro Truck então tem muito aqui para você então se inscreva aqui tá e dá uma olhada nos outros vídeos também do canal vou sair do outro aqui ó foi lá no World of Truck pronto já tô aqui já na área de trabalho é aqui é o seguinte tá vou abrir aqui o navegador e aqui é o seguinte ó tô no World of Truck ó se você não sabe criar essa conta aqui no canal eu mostrei como você faz para criar a conta e como vincular a sua conta do World of Truck lá com o jogo do Euro Truck você tem que que vincular as duas contas tá a conta aqui com a conta é do outro ó então as fotos essa aqui ó rola para baixo aqui ó aqui no perfil o profile ó ó aqui no seu perfil ó ó se tiver em inglês já tá profile aqui é só botão direito e traduzir para português tá então vai ser essas fotos lembrando que essas fotos você pode apagar também ok é mas você não faz você não sobra essas fotos aqui para o World of o World of Truck aqui pelo site do World of Truck tem que ser lá para o jogo lá pelo jogo do Euro Truck mas a sua conta tem que estar vinculada se a sua conta não tiver vinculado você não consegue enviar tá então vamos lá no Euro Truck eu vou tirar uma foto aqui dessa carreta como você faz para tirar a foto aperta o ESC você vem aqui ó estúdio né estúdio fotos e vem aqui ó moto fotografia dá um clique aqui ó e aqui você vai né com essas teclas aqui do lado do direito seu aqui ó é mexendo aqui ó tá posicionado aqui a posição certo vou tirar um aqui só qualquer só tirei a foto agora perto o ESC e aqui geralmente quando você chega nessa tela tá aqui em cima aqui ó você tem novas fotos para enviar para o World of Truck é só você dar um clique em cima e a foto vai ser enviado vai abrir as fotos para você 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 envia se não apareceu aqui vem aqui ó estúdio de fotos e aqui ó galeria dá um clique e aqui vai para suas fotos então a foto que eu tirei agora essa aqui ó tem essa tá vendo todas essas fotos aqui ó beleza então você vai selecionar a foto que você quer tá as fotos que vai ficar aqui são todas as fotos que você tirou por aqui ó pelo estúdio de foto moto fotografia tem que utilizar o modo de foto fotografia Ok então você vai selecionar a foto não clique tá vem aqui ó nesses três pontinhos dá um clique e tem que substituir troféu fotográfico é enviar para o World of Truck ou deletar e aqui ó você vai clicar aqui ó dá um clique para enviar para o World of Truck olha lá também tem dois espaços vazios só você vai dar um clique no espaço vazio e aqui ó enviar para o espaço selecionado dá um clique clique e aqui pergunta você deseja fazer o envio da seguinte imagem para o espaço selecionado a imagem mais nada esse espaço será apagado assim tá no caso não tem nada espaço vazio pronto aguarda pronto já foi enviado já vamos lá ó tô aqui no World of Truck olha não apareceu a foto aqui então tem que atualizar aqui ó ó já apareceu aqui a foto tá vendo então dessa forma que você faz Alex se eu quiser apagar ou substituir essa foto que é muito simples mesma coisa é você vem aqui ó vamos substituir uma foto que por exemplo vou pegar essa aqui ó tá botão aqui nos três pontinhos enviar para o World of Truck dá um clique e aqui ó se você quiser substituir alguma foto você dá um clique em alguma por exemplo substituir essa aqui ó dá um clique nela e enviar para o espaço selecionado a lá você deseja fazer o seguinte lá a imagem armazenada nesse espaço será apagada isso mesmo nós queremos então sim nós queremos substituir substituir essa imagem ele vai enviar lá aguarda e pronto foi enviado agora vamos voltar lá para ver ó e tá aqui ó a imagem também lá então não atualizou só tem que atualizar aqui ó atualiza e pronto ó já foi atualizado também ó tá certo então dessa forma que você faz aqui vai estar enviando as suas imagens aqui para o outro tá e essas fotos como você tem muita foto que você pode apagar também se você quiser tá aqui e as suas imagens aqui em cima tem troféus fotográficos né que você tem que fazer nessa cidade ó tá os troféus é visitar esse lugar visita panorâmica também tá cidades beleza e galeria do World of Truck as suas as suas fotos tá certo então bem fácil aí e bem simples então se você gostou desse vídeo né convido você se inscrever aqui no canal né e também compartilhar nosso vídeo aqui deixe seu like também que nos ajudou bastante o seu comentário aqui embaixo também falando se ajudou ou não ajudou tá certo então nosso muito muito obrigado e até a próxima